Ai, que cheiro delicioso, gente! Ai, esse cheiro da sua comida, mãe! Ai, que delícia! Mas sacanagem, gente, porque assim, eu tô a semana inteira de dieta, porque infelizmente ainda estou oprimida por esse padrão de beleza da magreza, não consegui me livrar, entendeu? Então eu acho que isso é uma sacanagem comigo, é um egoísmo seu, tá fazendo essa comida deliciosa aqui hoje. O cheirinho tá maravilhoso, né, filha? E hoje é aquele feriado tradicional da família do Abuzelho. Lembra que eu te falei que ia fazer um banquete pra eles? Já lembrei. Já me livrei dos padrões da magreza e vou comer. Bora, vamos comer, vamos comer. Dona Ju, Dona Ju, Dona Ju, que hora que sai esse rango aí? Não, só daqui a duas horas. Ah, Dona Ju. Porra, isso é muita crueldade, mãe. Duas horas é muito tempo. É, Dona Ju, pelo amor de Deus, assim, libera antes. Até passei fio dental pra poder caber mais carne entre os dentes. Não, gente, é porque eu planejei tudo direitinho, entendeu? Então a comida vai ficar pronta na hora que eles chegarem. Só uma provinha, não custa nada, né, Jéssica? Um kibizinho, sei lá, umas 10 esfirras, uns 20 charutos de uva e umas talagadas de roubos. Ó, que maravilha. Nananina, não. Quem é que quer ser faquir? Então vai treinando o poder da sua mente pra não sentir fome. Tá bom, eu vou treinar, mas longe do cheirinho, tá certo? Porque do jeito que a coisa tá, a minha barriga tá rocando mais do que o camelo Camilo. Aí eu não sei se foi a minha barriga ou se foi o camelo Camilo. Dá licença. Ô, Camilo, cadê o camelo Camilo? Ô, você que roubou aí, tá? Mãe, olha só, se você não me alimentar, eu, infelizmente, vou ter que te denunciar lá pro Conselho Tutelar aqui do Oriente Médio. Não brinca, tá, Jéssica? Eu tô louca mesmo, é pra eles chegarem e verem o banquete maravilhoso que eu preparei pra eles. E aí, deixa eu ir... Oi, Daniva! Oi, Daniva! Valeu, rapaz! Mas que cheirinho, cheirinho gostoso em comida! Comida de quem, essa comidinha de quem? Pra quem comidinha? É, vou dar uma chance, tá? Pra você adivinhar pra quem que eu fiz essa comida maravilhosa. Deve ter sido pro novinho que ela arrumou aqui na Zorada. Ela adora novinho. Faz novinho, dá chá, dá comida, dá tudo pro novinho. Mãe, não dá nada pra novinho, entendeu? Sim, Darcy, mas não. Não foi nada disso, tá? Eu fiz esse banquete maravilhoso pra comemorar o dia do aniversário do seu avô, o abo velho. Ai, 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 quem me raba? Quem me raba? Quem me raba? Que isso? Você não precisa comer. O que é te rabar? É. O que é te comer? Não entendi. É rabar, comer, o que é, gente? Explica, explica, por favor, explica. Não precisa, baba, você não precisa comer. Explica isso, por favor. Não, Rabiba, abo velho dei, não é momento assim pra comilância, pelo contrário, é momento pra passar em jejum. Não, peraí. Jejum do verbo jejuar, passar fome, ficar faminta e ir na lição, é isso? É isso, ai, do verbo ficar faminta e não comer nada na lição e continuar o dia todo sem comer nada. Olha só, para tudo, para tudo. Como é que vocês negam uma informação preciosa dessa? Tinha que compartilhar com a gente. Gente, eu passei a semana inteira seguindo o péssimo exemplo de Kim Kardashian que teve que emagrecer pra entrar numa roupa, gente. Que isso? Acontece que você não precisava fazer nada disso, porque não tem festa, não tem comilância, não tem convidado. Tem que ficar quietinho em casa pra comemorar o renascimento de abo velho. Mas renascimento não era aniversário? Não, não. Baba, acho que você não explicou assim a verdadeira significada do abo velho dei. Não, ele não explicou nada, 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 simplesmente nada. Será que você pode fazer a gentileza de explicar pra gente? Pra plateia. Então vocês querem que eu conte a história? Queremos. Sim, por favor. Era uma vez, o meu tátara tátara voa, buzeio. E ele andava pela deserta quando de repente ele viu um lindo falcão azul. Ai, que lindo. E ele ficou muito distraído porque não tem falcão azul lá dentro do deserto. Mas só que ele ficou perdido, ele se perdeu e ele... Do nada, pediu aos céus. Ó céus, eu farei jejum a partir de hoje se alguém me tirar daqui. E o meu filho fará, e o meu neto fará, e o meu tátara neto fará para tudo sempre. Gente, pelo amor de Deus, tanta coisa pra deixar de herança, né? Tapetes persas, pouquinho de areia do deserto, jóias, o cara deixa jejum.